Oi Jardim 1, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para contar uma história, mas antes nós vamos cantar juntos. E agora minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. E a nossa história de hoje é Bombeiros. Fogo, fogo, isso é muito perigoso, mas nada de ficar nervoso. Tratem de escapar, se não quiserem, se queimar. Os bombeiros estão chegando, vejam, o caminhão já está parando. A turma começa a comemorar, porque eles vão ajudar. Os animais são corajosos e os bombeiros valorosos. Todos trabalham sem parar, para o fogo apagar. Bem, chegou a hora. Os bombeiros têm que ir embora. O fogo foi apagado e todo mundo está aliviado. E essa foi a nossa história, a história do bombeiro. Agora vou deixar as imagens para vocês verem. E aí 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 E aí